Tinha uma garota que estava acontecendo, muito nova, ainda de 18 anos de idade, que vinha acontecendo, vinha acontecendo, e eu vendo ali o primeiro projeto dela, muito simples, gravado em uma casa, e ela não tinha acontecido no Brasil em lugar nenhum ainda, ela vinha acontecendo só musicalmente, eu estava vendo aquilo ali, porque era do mesmo escritório do Juliano, eu vi aquilo nascer. Falei, cara, essa menina tem tudo. Estamos falando de uma época que só tinha duas formas de divulgar, o rádio e o CD pirata. Incrível, né? Então, assim, hoje você tem outras formas de divulgar, mas naquela época era rádio ou CD pirata. E aí a gente tinha as vans, fazia os CDs e distribuía e tal. Houve um fato engraçado. O escritório mandou um pouquinho de CD da Marília, e eu distribuía o CD do Juliano, do Zaneto Cristiano, e distribuía só um pouquinho da Marília, e aí todo mundo voltou, os contratantes, todos voltavam e falavam, rapaz, eu quero o CD daquela menina, é bom demais, é bom demais, é bom demais. Isso começou a acontecer no interior, ela veio do interior. Isso começou a acontecer porque a Marília tinha o romantismo. O romantismo, ele é nacional, o romantismo, ele não é, não tem região. O romântico é romântico. E a Marília, com aquela sofrência, era a cara nossa. Era a cara do cara no boteco no final de semana, no sono, no talo, tomando uma cerveja, e ela explodiu. Então, Marília passou também, aconteceu, começou aqui no Nordeste, eu falo, eu sou palestrante também, então eu falo na minha palestra sobre esse case da Marília. A Marília foi um cartista do sertanejo, que ela fez o caminho contrário da música do sertanejo. Ela aconteceu primeiro no Norte e Nordeste, e depois ela aconteceu no Sudeste e Centro-Oeste. Ela fez um caminho, um case diferente da música sertaneja. Ela fez um caminho contrário. Isso foi bem interessante, e vocês viveram isso aqui, porque todo mundo viu isso acontecendo no Marília, primeiro aqui e depois no Brasil. Verdade, verdade. Então, a Marília também foi um produto nosso, durante vários anos, exclusividade.